Gente, olha só, você fazer um cafezinho pra tomar um café da manhã, um café da tarde, o café é maravilhoso, né? E agora, gente, eu amo a gente, eu amo a gente, eu amo a gente, eu amo a gente. Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim trazer a receitinha do pão de leitininho, bastante gente pediu pra me deixar salvo, porque eu mostrei lá no Instagram, mas resolvi ensinar aqui pelo YouTube, tá bom? Geralmente nas batedeiras vem três batedores, esse que é o comum, o gancho, que é esse que vamos utilizar, porque ele é pra massas pesadas e temos também a raquete, que é essa daqui, tá? Então, pra massas pesadas como pão, a gente vai utilizar o gancho, tá? Quem não tiver batedeira ou quem tiver batedeira e não tiver esse gancho, esse processo não tem problema, você pode fazer na mão. Só que vai exigir que você tenha um pouco mais de esforço nos braços, tá? Então, aqui facilita uns 80%. Então, vamos iniciar. Aqui na batedeira, eu vou começar acrescentando 450 ml de água. Esse pão fica uma delícia. 450 ml de água. O leite em pó. Já vou pesar o leite em pó. Aqui temos cinco gemas. Vamos acrescentar as gemas. Eu vou estar deixando a receita aqui na descrição também, se eu esquecer de falar alguma coisa, tá? Porque eu tô olhando ali no caderno. Vamos acrescentar 200 gramas de açúcar. E o leite em pó são 50 gramas. Eu estou utilizando o leite ninho, tá? O leite ninho mesmo. Eu vou pesar aqui, pra gente já colocar. Então, temos aqui 50 gramas de leite ninho. Agora, a gente vai começar misturando esses ingredientes. Gente, põe devagar na batedeira, porque esse gancho faz a maior sujeirada. Eu fiz a primeira vez e comecei a bater rápido. Começou a sair tudo pra fora. Bom, eu já misturei aqui. E em uma bacia eu coloquei 900 gramas da farinha de trigo. Eu tô usando essa daqui, da rosa branca. Eu gosto bastante pra fazer. Eu uso ela e a farinha da dona Penta. São duas farinhas que eu mais gosto de usar. Tem um quilo. Então, aqui no saco sobrou mais ou menos umas 100 gramas, tá? Eu pesei. E aqui eu vou misturar dois sachês de fermento pra pão. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, fermento. Tá vendo? Biológico. Cada pacotinho vem 10 gramas. Nessa receita nós vamos utilizar 20 gramas de fermento. Tá bom? Esse é o fermento. Então, nós vamos abrir e misturar aqui nesta farinha. Não tem segredo, tá, gente? Misturou. Esse processo aqui de misturar as coisas você pode fazer na mão. Não tem problema. Você pode fazer com fuê, tá? O resultado dará o mesmo. Só que você vai ter que misturar bem. Pra quem não sabe qual que é o fuê, é esse batedor de arame. Tá bom? De ferro. Então, aqui a gente vai fazer o processo de misturar a farinha com o fermento. Aqui não tem segredo. Vamos colocar aqui também 10 gramas de sal. Deixa eu pesar o sal, porque eu esqueci. Então, vamos acrescentar aqui as 10 gramas de sal. E misturar também. Então, já misturei aqui o sal com a farinha. Tava pesando ali a manteiga, tá, gente? Por isso que eu cortei pra não demorar. Então, vamos voltar a bater e ir acrescentando a farinha aos poucos. Quando você ver que chegou na metade dessa farinha, a gente vai acrescentar 80 gramas de margarina. Tá? Ou manteiga ou margarina. Se você for utilizar margarina, utilize uma de boa qualidade, tá? Que tenha bastante lipídio, que é gordura. Então, eu estou utilizando a margarina quali. Aqui eu vou voltar a bater. E vou acrescentando a farinha aos poucos. O mercado fica melhor. Conforme vocês for vendo a necessidade, vai aumentando a potência da batedeira, tá bom? Que é a tendência máxima ficar cada vez mais pesada. Só não aumenta tanto, porque senão vai rolar a farinha e está tudo com o outro lado. Olha, gente. Chegamos aqui na metade. E agora eu vou acrescentar a margarina. Eu não vou tirar o som, porque esse passo é muito importante que vocês vejam, tá? Assim que chegou na metade da farinha, vamos acrescentar a margarina. São 80 gramas. Depois que misturar a margarina, a gente volta a acrescentar a farinha. Tive que tirar a batedeira ali da bancada do armário, porque ela corre muito. E aqui na pedra, ela tem um plus que gruda. Então, como faz muita força para bater, aí ela não grudou, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou ver se já está no ponto, tá? Vou higienizar aqui as minhas mãos para ver. Aqui eu estou esquentando um pouquinho de água, mas eu já mostro para vocês uma dica. Só que é muito importante que vocês saibam fazer dessa forma, para não estragar a massa de vocês, tá bom? Agora aqui, eu vou retirar. Do jeito que saiu da batedeira, eu estou mostrando para vocês. Eu vou tirar aqui o gancho. E vocês têm que deixar a massa, ó, num ponto em que ela gruda. Normal grudar, só que ela não vai ficar grudando toda na sua mão, tá vendo? Ela desgruda, ó. É como se fosse uma colinha. Mas aqui a gente vai ver qual que está o ponto dela, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Vou espalhar aqui um pouquinho de farinha, tá? Já está higienizado aqui em cima. E vou colocar a minha massa aqui. E vou colocar a minha massa aqui. Ó, retirei tudo, tá vendo? Gente, esse processo na batedeira ficou mais ou menos uns sete minutos, tá? Se vocês forem fazer na mão, você precisa bater aí, mais ou menos uns, sovar na verdade, né? Mais ou menos uns quinze minutos. Olha como essa massa, ela é boa de trabalhar. Porque ela não fica tão pesada, tá? Ela já está no ponto, tá, gente? Eu não vou acrescentar mais farinha aqui. A não ser na hora que a gente estiver moldando. Porque assim, ó, ela gruda. Ó, ela gruda. Mais, tá vendo? Ela solta. Ó, pode ver que na pedra quase não fica nada. Então, a gente sova mais um pouco. E a gente vai deixar ela descansar. Gente, eu não entendo muito de massa, tá? Eu falo aqui pra vocês o que eu aprendo também vendo os vídeos, né? Porque se a gente acrescenta muita farinha, aí começa a ressecar. Ó, ela gruda, mas esse grudado dela aqui é normal, tá? Só mais um pouquinho. Ó, só mais um pouquinho. Eu acrescentei aqui. Gente, fazer pão é isso aqui mesmo, tá? É uma bagunça. Mas eu adoro. Eu gosto de mexer com massas. Não sou especialista não, tá? Sou especialista em brincadeiro. Mas, às vezes, a gente se arrisca aqui no salgado também. Dá certo. Pronto, ó. Olha que massa linda. Que fica. Tá vendo? Agora, a gente vai deixar essa massinha descansar. E eu vou mostrar pra vocês qual que é o processo da água. Vou pegar aqui a bacia que eu estava utilizando e vou colocar aqui dentro. Olha que linda que ficou. Eu vou colocar aqui dentro e deixar descansar. Ela vai dobrar de volume do que tá aqui. Bom, gente, eu esquentei um pouco de água. Essa é a nossa massa. O que que eu vou fazer, ó? Eu peguei uma forma. Vou colocar água quente. E o que que eu vou fazer? Vou tampar minha bacia com plástico filme. E dentro do forno, vou colocar o pão em cima e a forma com a água embaixo. Porém, o pão fechado, tá, gente? Pra que esse vapor não umideça a nossa massa, tá bom? Então, eu vou passar o plástico filme e vou colocar essa água embaixo que vai ajudar no crescimento. Porque hoje tá um dia bem frio aqui em São Paulo. Geralmente, eu costumo deixar no calor mesmo, do sol, né? Ele mesmo cresce. Só que hoje, como tá bem frio, eu vou fazer esse processo da água, tá bom? Gente, enquanto o pão, a massa do pão tá crescendo, eu vou montar a minha forma com margarina. E... Nossa! Com margarina e leitininho, tá? Foi a manteiga que caiu, gente. Eu sou um desastre. Se não acontecer essas coisas, não sou eu. Mas faz parte. Ó, aqui eu tô com um pincelzinho. Vocês podem passar com papel toalha. Da forma que vocês acharem melhor, tá? Vem passando. Vai untando aí. Aqui é porque eu vou polvilhar leitininho. Vou untar a próxima. Bom, gente, esse é o nosso pãozinho. Já passou pela primeira etapa de crescimento. Tá vendo? Olha só como cresceu essa massa. E não gruda no plástico, não, tá? Fiquem tranquilos. Agora, o que que a gente vai fazer? Ó, não gruda. Vai moldar os pãezinhos e pôr pra crescer uma nova vez, tá? Vamos pôr pra crescer de novo depois que a gente moldar eles. Então, eu vou deixar um pouquinho acelerado o vídeo, porque até eu moldar todos, tá? Mas eu mostro pra vocês um ou dois, pra vocês verem como que eu faço. Bom, gente, deixa eu mostrar pra vocês, ó, aqui tá a massa. Como eu faço pra fazer essas bolinhas, tá? Ó, eu pego um pedaço, não muito grande. O que que eu tô fazendo aqui com a farinha? Eu unto minha mão, tá? Não é pra encher a massa de farinha. É só como porque ela fica um pouquinho grudando, pra ela não ficar grudando na mão, tá? Você unta a mão, não joga farinha na massa, tá? Então, o que eu venho aqui, ó, eu unto, principalmente as pontas dos dedos, pego a massa e vou dobrando pra dentro, com esse movimento, ó. Como se eu tivesse deixando a parte de cima bem lisinha e, ó, por dentro eu vou colocando pra dentro. Tá vendo? Aí, o que eu faço? Eu jogo aqui na pedra e boleio como se eu tivesse protegendo a massa, como se fosse uma conchinha. Tá vendo? E aqui tá o pãozinho. Depois eu vou mostrar pra vocês quando assar. Eu vou fazer um pouco menor, porque esses daqui, nessa forma, eu vou colocar recheio, tá? Os outros eu fiz simples, pra comer com manteiga mesmo. E essas eu vou colocar recheio. Deixa eu pegar aqui o meu recheio. E aqui tá o meu recheio. A primeira fornada de pão saiu. Ele não cresceu tanto como da outra vez, porque já tinha gente aqui me aperreando, peraí no pão, e aí eu não consegui deixar o tempo suficiente de descansar. Mas ele deu uma crescidinha. Aí o que a gente faz, ó, acabou de sair do forno. Pega o pincel, um pouco de manteiga, e vai pincelando assim, ó. E a manteiga vai derretendo. Olha, gente, que delícia. Façam aí, hein? As outras fornadas estão assando ainda. Por isso que eu não mostrei ainda pra vocês, olha, gente. Fica maravilhoso esse pão. Manteiga derretendo. Eu acredito que esse é o sem recheio. Eu vou partir um pra vocês verem. Manteiga. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.